E aí pessoal, mais um vídeo mostrando como é que se faz para tirar a cola que restou do insufilme retirado. É onde você tem o desembaçador traseiro. Então o que você vai fazer, usar para poder fazer isso, não pode ser nada metálico. Você consegue uma espátula plástica e você vai sempre tirar a cola nesse sentido aqui, sentido devagar, no sentido das trilhas. Nunca assim. Se você fizer para baixo, você vai consequentemente romper as trilhas. Então sempre no sentido das trilhas. Mas como já mencionado antes, no outro vídeo, é necessário você ter água com um pouco de detergente dissolvido. Bom, vou refar aqui o produto. E consequentemente vai passar lentamente até eliminar toda a cola do vidro. E assim que você vê que limpou, pega um pano seco e passa em cima. Eu estou fazendo do lado de fora do carro, do vidro do carro. Está dando muito reflexo, então não dá para poder mostrar por dentro do carro. Então o método é esse. Sempre usar a espátula sentido das trilhas e nunca para baixo. Se você fazer para baixo ou para cima, é uma grande possibilidade de você danificar as trilhas. Essas trilhas aqui são resistências, tem resistências. E quando você aplica a tensão nelas, elas esquentam e aí sim fazem o desembaçamento. Ok? Então fica a dica aí como é que você faz para retirar cola em seu filme no vidro que tem o desembaçador. Ok? Fica a dica aí para você. Muito obrigado pela atenção. Se inscreva no canal se não se inscreveu. Obrigado mais uma vez. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.